Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conferir é gabinete gamer barato que tu quer? É gabinete gamer barato que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, galera. E eu tô falando de quem? Quem que enviou isso aqui, ó? Quem que enviou isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Ó em cima aqui, ó. Ó a fita, ó o lácteo, ó o selo. A Terabyte enviou esse gabinete Super Frame Flow. E não é Flow Podcast não, é Discord. Super Frame Flow tá hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, mas tava mais barato ainda esses dias. Agora tá 249 pila, 249 mangos, com 3 fãs inclusos também, no frontal. Pra que melhor, né? 200 e poucos contos, já com kit de fã. Tá show, né? Com certeza. Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, vamos conferir esse gabinete e antecipando. Já gostou aqui da condição, pelo preço, vem com kit de fã junto, blá blá blá? Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, que já vai encaminhar lá pro site da Terabyte. Já pode comprar lá e já pode me dar uma porcentagem de comissão também. Muito obrigado, valeu. Então é isso aí, galera, vamos lá. Então, ó, vou abrir já a caixa aqui sem muito enrolation, tá? Vou ficar aqui que nem personagem lá da... a dona do Tom e do Jerry, sem aparecer a cabeça. Vou abrir aqui. Pampampam, pampam, pampampam. Ó, galera, vamos virar aqui de Cambuca. Feito. Qualquer frente, qualquer trás. Achou. Tá aí, vamos tirar a proteçãozinha. Pampampam. E... Pampampam. Pampampam. Tá aí, galera. Esse aqui é o tal do Super Frame. Mid Tower Case. Glow. Uau. Vamos tirar aqui o plástico. Ó, 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 ó. Ó, tem que tirar o parafusinho ali depois. Que preguiça tirar agora. Quero ter uma visão mais macro por um momento. Já tem uns cabinhos aqui que tá vindo na parte de trás, ó. Os cabos do painel frontal. É isso aí, bicho. Tá aí, galera. Frontal dele. Bonito, com uma grade. Uma grade com uma boa furação. Pra os fãs frontais aqui. Esse aqui de fãs que já tem incluso, que já conseguirem puxar um ar pra dentro. Ao mesmo tempo que tem uma boa passagem de ar, já também é uma... É um filtro pra poeira também. Essa furação dessa grade aqui. Tem esse desenho aqui, essa divisa no meio. Legal, gostei. Olhando a parte de trás, a lateral traseira é lisa. Ó, a gente não tem barriga nenhuma pra acomodar cabos. Só a gente vai ver na hora de abrir ele, como que é essa largura aqui na parte de trás, tá, galera? Que é geralmente o espaço que a gente tem pra fazer o tal do Cable Management. É organizar os cabos atrás, cabo do painel frontal, cabo da fonte. E tudo mais. Botar um SSDzinho atrás aí, guardado às vezes. Um controlador de RGB, escondidinho. É, tô botando assim, ó. Um dedo, um pouco mais que um dedo. Olhando pela parte de fora. Na hora de abrir a gente vai ver de fato como é que é. Como o próprio nome diz, é um gabinete Midi Tower. Uma torre média. E pelo valor dele com o kit de fã junto, já é realmente um gabinete bem... Com benefício. Isso aqui eu sempre gosto. Esse PSU Cover aqui, que a gente tem na parte de dentro. Agora eu vou tirar o vidro, tá, pra poder ver um pouco melhor. Que é essa parte aqui que protege a fonte. Tem aqui o logo. Super frame. Ah, tá apertado, cara. E a chave. Ai, ai. O teto desse vídeo tá baixo. Hoje tem que ficar colocado aqui. Ok. Pô, vai, tá no parafusão, mano? O parafuso... Ah, deixa cair esse vidro. Ah, é que eu... Tava olhando pro parafuso e não vi o bicho caindo. Agora eu fui juvenil. É verdade. Ah, agora eu fui fraldinha. Muito inexperiente, né? Já cansei de ver a galera tirando o vidro e caindo, batendo só a quininha aqui, ó. Que é o ponto frágil de vidro. Vidro temperado também, tu não pode bater a quina aqui. Que espatifo tudo. Que sorte agora. Ó, galera. A parte de dentro aqui, já dá pra ver um pouquinho melhor agora. Vou deixar aqui no brilho da luz. Tem a furação pra gente ver a informação da fonte de alimentação. Vai colocar aqui em instalar. Esse PSU Cuber aqui, ele também tem uma furação que a gente pode colocar fãs. Dá pra colocar dois fãs de 120mm aqui em cima. A parte frontal, a gente pode conferir agora ali, ó. Pedi de fãs já pré-instalado. Um serviço a menos, que não precisa ser feito. Posicionamento aqui, ó, do fã exaustor. Pra chupar o ar pra fora. Empurrar pra fora. Aqui a gente tem um formato aqui que parece bem diferente, cara. Será que fecha 120mm, hein? Fecha. Será que fecha? Dá uma enganada visual. Essa parte de trás não é bem quadrada, quadrada, tá vendo? É um retangular. Só que fecha os 120mm de largura que precisa pra botar um fã. Então é beleza. Na parte superior, ó lá, ó. Tá vendo a proteção de poeira. Voa lá. O espaço aqui, um comprimento de 240mm. Ou seja, pra botar dois fãs aqui em cima. Botar um watercooler, o bloco aqui, de até 240mm. E que também dá pra ver que tem uma certa folga. Um espaço aqui nessa parte de trás, ó. Só esse espaço daqui pra cá que tu bota o fã, né? Esse espaço aqui é justamente pra gente trabalhar com a placa-mãe. Bota a placa-mãe, ela vai ficar nessa região aqui. O dissipador do velho rem da placa-mãe vai ficar ocupando essa região. Então tem um espaço legal aqui pra trabalhar e não dá problema. Dependendo do gabinete, a largura é, às vezes, mais estreita. A gente instala uma placa-mãe. A placa-mãe tem um dissipador muito grande. E o próprio dissipador da placa-mãe ocupa um espaço que deveria ser do watercooler. E daí começam os nuances de montagem. Pelo visto aqui é bem tranquilo nesse aspecto. Tem um saquinho aqui, ó, pendurado. O que que tem aí? Ah, agora eu vou sentar que o preço é o mesmo. Aí, galera. Tampa traseira. Os cabos frontais. A gente tem um cabo USB 3.0. Tem um cabo HD áudio, que é dos conectores de microfone, fone de ouvido ali em cima. Um USB 2.0. Os cabos de botão liga-desliga, reset. E aqui outros cabinhos de alimentação da parte dos fãs e do RGB dos fãs. E aí, bicho, o que que mais tem aqui no saquinho? Esse saquinho aqui tem algumas fitas Hellerman. Os lacrezinhos, aqueles, pra fixar melhor os cabos. E aí tem uma série de parafusos aqui pra gente poder fixar HD, SSD aqui. Fixar a placa-mãe, fixar até uns parafusos mais compridos aqui que eu posso usar em watercooler. Legal. Mas o que que dá pra botar aí, MW? Cabe o que aqui nesse gabinete? Bem, galera. Que espaço, então? As baias traseiras, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete baias. Pra placas off-board. Posicionamento da nossa fonte. Vamos olhar aqui na parte de trás, ó. Tem um tamanho bem comprido aqui, mas eu diria que realmente é pra gente colocar uma fonte de tamanhos convencionais. Não é próprio pra uma fonte, por exemplo, a de 1000 watts. Aquelas fontes gigantescas. E até porque a questão de custo e público-alvo é diferente. Então, realmente normal isso. Aqui a gente tem as baias de HD, 3.5 polegadas. Poderia colocar um aqui em cima e outro aqui. E aqui também tem furação na parte superior pra colocar SSD. Olhando aqui na parte da frente, falando sobre mais posições pra SSD, eu não consigo ver mais nenhuma, galera. Tem algumas furações aqui, ó. Pra não dizer que não tem. Na verdade tem, né? Tem umas furações aqui, só que pra prender de um lado só. Aqui, ó. Tá vendo? Um furo aqui, outro furo aqui. Aí tem esse vazado que seria pra passar um cabo SATA. Não tem uma impressão aqui, não tá escrito na lata SSD, mas eu mesmo usaria como duas baias de SSD. Fixando por um lado só mesmo. Um SSD aqui, com as portas dele aqui e com os cabinhos aqui. E na parte superior aqui, isso repete o caso. Então a gente poderia colocar, vamos dizer, se simultaneamente, dois SSDs SATA 2.5 polegadas aqui e mais dois HDs aqui. Ou um HD e um SSD. Tá bom, né? Tá bom demais. Contando ainda mais com a popularização dos NVMe, que vai na placa mãe e já show de bola. Então o posicionamento de dois fãs aqui, que a gente pode colocar também, pra aumentar o fluxo de ar. A gente tem a furação aqui e filtro de poeira pra entrada de ar da fonte de alimentação. E os fãs frontais. Bonito, legal, é bonito. Parte superior frontal. Botão liga-desliga. Com uma textura radial. Botão reset. Os LEDs de indicação. HD LED. Power LED. Microfone, fone de ouvido. USB 2.0 e 3.0. Agora eu vou ligar o bichão aí pra gente ver os fãs, beleza? Aí galera, ligadaço ó. Hum, bonito. Esse botão aqui ó, eu falei sobre reset. Mas eu tô clicando ele aqui ó, ele tá me permitindo trocar as cores dos fãs ó. Olha, esse é que eu queria. É Ramble Mel. Então na verdade é pra uma troca de cores dos fãs aqui. Não precisa necessariamente de uma placa mãe com conector ARGB pra fazer controle por software. Mas tem, tem o conector ali RGB pra colocar na placa mãe também e fazer o controle via software. Ó, show né? Pra feio não serve. Pra feio não serve mesmo. Muito legal. Bem bacana mesmo. Custo-benefício tá muito bacana. Acho que eu vou fazer até a thumbnail ser esse close aqui, esse take aqui. Que tá muito bonito. Então é isso galera. Esse foi o Super Frame Flow. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje galera. Gostei. Gostei geral do gabinete aí. Acho que compensa mesmo. E lembrando, gostou também, quer adquirir, quer ter um Super Frame Flow aí na tua casa. No teu setup. Igualzinho isso aqui. Acesse o link aqui embaixo na descrição. Vai encaminhar lá pro site do Terabyte. Faz tua compra e dá minha comissão. E todo mundo fica feliz. É muita alegria. Galera, obrigado pela força de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.